Oi marmatinhas, aqui quem fala é a Dinha, se tá sozinha de novo gente Estou aqui para jogar um fashion famous aqui no Roblox, eu sei que vocês gostam Quero ver se eu aqui sozinha vou conseguir fazer alguma coisa bacana E gente, se vocês gostam aqui já vai deixando aquele seu super like marmota Quero ver aqui pelo menos 10 mil likinhos Vamos lá gente, vamos ver qual vai ser o primeiro tema E olha esse tema gente, I look fabulous Eu pareço fabulosa, eu no caso sou fabulosa Eu vou falar aqui para a galera qual que é o tema, eu sou fabulosa o tema Pronto Como que eu vou ser fabulosa gente, meu Deus do céu, isso é muita responsabilidade Conseguir ficar fabulosa Meu Deus, não sei se estou me identificando com alguma roupa aqui para parecer fabulosa Se bem, esse aqui é tão bonitinho Não, vou lá ver rapidinho no VIPs Mas antes de ir lá no VIPs eu tenho que arranjar um cabelo, cabelo fabuloso Cabelo fabuloso, esse aqui é um cabelo muito fabuloso Mas eu queria, nossa gente, olha esse cabelo que bonito Esse cabelo aqui, nossa meu Deus do céu, é muito cabelo gente, não faço ideia qual cabelo que eu pego Achei esse aqui fabuloso, esse aqui é cabelo de blogueirinha E como que é a banda? Blogueirinha Cabelo de blogueirinha Então vamos provar a blogueirinha gente Uma blogueirinha sensacional Aqui, loira, cabelo rosa, preto, azul, não, azul não ficou muito bom Amarelinho não, vermelho Vermelho é tão bonito Acho que eu vou ficar uma blogueirinha loira mesmo gente Deixa eu pensar aqui, qual pode ser a minha makeagem Makeagem Tá certa, tá certinha a magia Aqui tem, nossa, essa daqui né Deixa eu ver, cliquei muito longe Oló Muito né Nossa, essa aqui é muito boa E essa aqui, nossa gente, são muito bonitas Mas acho que essa aqui tá mais, tipo, che-guei Tá, agora vamos pra roupa né Temos só alguns minutinhos aí Temos alguns segundinhos só pra roupa Verdade Olha, que super Ela colocou duas saias, ficou lindo Mamá, 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 mamá Eu vou ter que achar também uma roupa, né Esvoaçante Vamos ver aqui Acho que eu vou usar essa daqui Aí essa daqui Ah, gostei Aí eu vou, claro, colocar aqui um efeitinho Coração, coração negros Coração dos negros Ô, louco Ó, posso não tá Uau Tô bonitinha, vai Eu achei tão legal aquela ideia Que ela colocou duas lá Gente, eu vou fazer também Você que fez Você é uma pessoa muito Ó, eu podia ser Ai, essa aqui branca Não, branca não deu certo, gente Tira Tira a branca Ih, pior é que tem que ser com Essa daqui, ó Pra dar certo Ai, meu Deus Não ficou bom, não E agora? O que que eu faço? O que que eu faço? Eu tiro? Tem que tirar, né, gente Não ficou boa, não Eu vou deixar Pera que essa aqui tá melhor do que que eu tava Deixa eu Ixi, Maria Não gostei da rosa Não tá legal Meu Deus Manda Ó, é eu fazendo cagada, gente Vou pôr a branca aqui, ó Pronto 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 Eu tô parecendo uma noiva, né Só que eu só Só vi se ainda tá Por que? Não sei Por que eu fiz uma noiva, gente E agora a primeira é a Ellie Ó, nossa, tá linda Está muito bonita, gente Adorei Acho muito legal essas Camisetas enroladas aí Enrolada não Amarrada E agora é a Little Luca 1 Vamos ver a Little Luca 1 Nossa, olha esse óculos Poderosa, gente do céu E agora é a Carolina Marmotinha Ah, Carolina Marmotinha Ai, que linda também Gente Olha essas asas Não vi essas asas aí Que chiques Tem um brilho diferente E agora é a Letter 218 Ai, ela que fez um negócio legal Olha que da hora que ficou, gente Ela tá muito maravilhosa, essa mocinha Ela foi e ficou certinho dela Eu não consegui fazer, gente Meu, deu tudo errado E agora sou eu, gente Ai Ai, meu Deus Tietê fazer blogueiria Não deu muito certo, gente Ai, eu fiz uma noiva Sem querer querendo Ai, meu Deus O que que eu fiz, gente? Alguém me responde Eu não sei também E a Depau Depau 9 Ó, louca Nossa Ainda colocou Isso aqui, gente Significa perfeita No caso é sem falhas Porque é falhas Nossa, gente Que chique E agora é Andy Andy Die Nossa Olha esse cabelo Que maquiagem Olha essa asinha Nossa Que humilhação Ih, mas já Lá vamos ver os resultados, gente Quem será que ganhou Ah, mentira Mentira Obrigada, gente Mas eu fiz uma noiva Eu tentei fazer uma blogueirinha Mas saiu uma noiva Mas da parte pra cima Tá bom, né Só saia que eu errei Totalmente E vamos lá, gente Agora o tema é Total Wreck Que é totalmente destruído Total destruído Wreck é destruído, né Então Meu Deus Né Não sabe Um primeiro foi tipo Fabuloso Agora é totalmente destruído Eu queria uma roupa rasgada Ó, mano Que tema aqui Uma roupa Ah, mas mentira Que vai ficar em cima da outra Peraí, deixa eu colocar essa aqui Aí eu coloco essa Ah, eu tô com uma camisetinha Por baixo, gente Ai, que raiva Não tem como tirar isso aqui Deixa eu ver Remove clothing Remove, remove Não Que raiva Eu vou ver se dá pra arrumar Peraí Aí eu quero essa calça Ai, quando eu tenho a calça Aí ele tira a cama Ah Bem Estamos começando interessante aqui Estamos Total Wreck Agora um cabelo Que podia ser um cabelo bagunçado, né Qual que seria um cabelo bagunçado aqui, gente Os cabelos aqui são tudo muito Bonitinho Muito arrumadinho Será que esse cabelo aqui Não, os cabelos estão Ah, tem um fiozinho aqui, né Um fiozinho aqui Solta É a única coisa desarrumada Que eu tô vendo aqui Porque o resto tá tudo tão lindo Mas o resto Não Não, deve ser esse cabelo aqui mesmo Porque de resto tá tudo muito bonito Esse aqui tem um fio fora do lugar E vai ser Preto Agora a cara, gente A cara que Nossa A cara que manda tudo aqui, gente Aqui seria uma cara totalmente Destruída Hum Hum Aqui tá tudo bonito Se bem que essa aqui Lembra porque ela tá meio que escorrendo, né Nossa, mas Tipo, eu tô muito gótica Tô gótica Nada suave, na verdade Olha essa aqui também É interessante Vamos clicar aqui Isso aqui é interessante Vamos ver lá se no VIP Eu não acho alguma coisa Que, sei lá Lembre Totorek Ah, e é uma boa oportunidade De verdade De usar aquela Aquela Como que fala? Aquela camiseta Camisa amarrada No negócio Nunca usei até hoje, gente Agora é minha oportunidade Ah, gostei Meu Deus do céu De fabulosa A destruída Mas não tô destruída Isso que é o pior, né De ver esse cabelinho Que é mais bonitinho Agora deixa eu ver Se tem uma carinha aqui Que lembra Mas, gente Eu tenho só 30 segundos Peraí Só quero tentar pegar O coração preto aqui Porque eu tô muito Gótica suave Não, na verdade Não tô nada suave É uma gótica bem Bem dark Vamos ver se tem alguma Aqui tem uma carinha Bem torta, né Mas não sei Se necessariamente Olha essa daqui, gente É um vampiro Mas não sei se combina Essa aqui tá bem louca, hein Mas entre essa e ela Prefiro a minha, eu acho Gente do céu E essas carinhas Essa aqui seria uma carinha Não é destruída É uma carinha engraçada Essa daqui Essa aqui é demais Mas eu não tenho Coragem de mudar Gente, pra colocar essa daqui Então vai essa mesmo Vamos lá Agora é a Ana Vamos ver Olha a Ana também Nossa, tá muito Gente, acho que a galera Hoje vai ser toda gótica Agora vamos lá A Carolina mais matinha Vamos ver Ai, que da hora Ela colocou essa asa E super Super, super, super Essa asa Muito bonita mesmo, hein Agora MG MGV MGV Ai, que bonitona A carinha dela é melhor Gente, tá perfeita Vamos lá Agora a Lari A Lari Ah, mas a Lari Tá muito bonitinha Mas ela tá com a carinha triste É isso aí Aquela diz Que ela tá tristinha Fiz que ela tá Total wreck Tadinha Agora sou partida Ó, que dó Agora sou eu Olá, amigos Olá Tô 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 desarrumada, gente Vocês vão dar um cheers Olá Olá E agora é a leather Vamos ver aqui Ah, mas ela tá muito linda Tá nem um pouco destruída Tá muito maravilhosa Fofinha Kawaii Vamos ver aqui Awww Tá muito bonitinha Ah, gente Coração sim pra mim Mas obrigada, gente Agora é a Julia Júlia 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 Ô, louca Essa cara dela, gente Que perfeita Muito bom É a Júlia Galili Ah, muito boa Essa carinha Adorei E agora é a Júlia Mine Games Vamos ver Ah Ela ficou azulzinha, velho E ela tem uma lhama Que dói Ela tá chorandinha Esse cabelo Gente, ela é muito OP Olha isso que da hora Vamos ver agora Quem são os vencedores Ah, gente Muito obrigada, gente Muito obrigada Ela ficou excelente Caiu tinta nela, gente Olha a criatividade da pessoa Maravilhosa Maravilhosa mesmo E galera Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele seu super like marmota E claro Deixa eu mandar aquele salve Pra galera que jogou Aqui comigo Que foi a Ana A Carolina A Elifofes A Fofinha Kawaii A Julia Mine Games A Júlia Galili Lari Letter E Mg VTD É Isso aí, galera Muito obrigado por terem participado aqui do vídeo Um grande beijo Até a próxima T вал testing de수 A Júlia Galila Queetinos A Júlia Galile A Júlia Galicia A Júlia Galil